O Brasil encerra a participação na Olimpíada de Paris com 20 medalhas no total. Ontem, a seleção perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos e levou prata no futebol feminino. No vôlei de quadra, as atletas brasileiras venceram a Turquia por 3 sets a 1 e ficaram com o bronze. A reportagem é de Luciana Queiroz. Os Estados Unidos derrotaram o Brasil neste sábado por 1 a 0 no Parque dos Príncipes para levar o ouro para o futebol feminino na Olimpíada de Paris. Melri Svensson fez o gol que deu a quinta medalha dourada às norte-americanas em Jogos Olímpicos. O Brasil, assim como em Atenas e Pequim, terminou com a prata. Na véspera, a Alemanha garantiu o bronze ao derrotar a Espanha. Já a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1. Gabi foi o grande destaque individual brasileiro na partida com 28 pontos. Taísa também brilhou com 7 pontos de bloqueio. Dessa forma, o Brasil encerra a participação na Olimpíada de Paris 2024 com 20 medalhas no total, sendo 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. A cerimônia de encerramento acontece hoje no Stade de France, com apresentações artísticas, celebrações e a tradicional passagem da chama olímpica para Los Angeles, cidade dos Estados Unidos que vai receber a próxima edição dos Jogos Olímpicos.